Estrada Santo Antônio, que liga a Geo 070, há vários condomínios fechados, condomínios de chácaras, que estão aí no Parque Maracanã. Os moradores reclamam do abandono dessa avenida. O pessoal diz que não tem asfalto, também não tem iluminação adequada e o mato, olha aqui pra ver, tá bem alto. Não precisa nem se esforçar pra conseguir esconder atrás desse mato, já deve estar com quase 3 metros de altura. E os moradores estão aqui pra reclamar dessa situação, porque do jeito que tá, tá complicado morar aqui. Complicadíssimo, a situação aqui tá insustentável. E olha só que liga, né, esses condomínios, olha lá, a Geo 070 tá bem ali. E nesse trajeto, gente, o que tem de mato, de lixo, vamos chegar aqui mais perto do lixo, gente, é um cheiro insuportável. Me conta uma coisa, como é que recebe uma pessoa em casa, tendo ela ter que passar por esse caminho? Principalmente quando passa aqui, que vem até bezerro morto, né, que ainda fica pior, né, a carniça. É muito horrível o tanto de mosquito que tem, mosquitão mesmo. E olha só, olha a quantidade. Isso aqui, quem coloca esses lixos é o pessoal aqui da região mesmo? Como é que funciona? É, o pessoal aqui do bairro mesmo, algumas pessoas que moram dentro do condomínio também, que passam por aqui e acabam descartando o lixo em local inapropriado. E, enfim, a gente precisa muito que melhore isso aqui, as autoridades que estiverem vendo a reportagem, que nos ajude aqui, em prefeitura, ou mesmo o estado com o retorno ali na Geo 070, como eu já falei das outras vezes, são quase 2 mil pessoas aqui nos 5 condomínios. E o único acesso que nós temos aos bairros para fazer compras, ir numa panificadora, simplesmente é esse local que vocês estão vendo aqui. É muito triste, né, porque a gente vê essa situação e o abandono, né, porque é o único acesso que nós temos com criança pequena, a gente tem que passar aqui à noite, onde esconde vários bandidos e está arriscando, né, a vida de todo mundo. Então é muito triste. Imagina só você tendo que passar aqui à noite. Olha lá para ver, mato de um lado, mato do outro, não tem um poste para iluminar aqui. Aqui é literalmente um breu à noite. Breu? Escuro demais. Isso aqui à noite é muito perigoso. Eu prefiro ir lá aos 3 quilômetros e voltar, fazer as 7 quilômetros total, do que vir cá na noite e ser assaltado novamente, né. E a polícia entra aqui? Nunca, não entra. Nem passa aqui. Você vê a buraqueira, a água acerta ali, o buraco. Então, assim, nem eles nem têm coragem de colocar a viatura aqui, se colocar a tola. A senhora já foi assaltada aqui na região? A sua filha? Com uns 10 dias que ela foi assaltada. Como é que foi? Dois motoqueiros com uma moto vermelha e preta e uma branca. Pegou ela, pôs o revólver nela e tomou um dinheirinho dela, que ela ia para o ponto de ônibus. É difícil passar por aqui de carro? Complicado, né. O acesso é muito ruim e muito perigoso. Dá medo? Às vezes, sim. Até para passar aqui tem que ter cuidado, tem que respeitar a vez do outro, porque engarrafamento é certo. É muito difícil, né, a situação aqui. Precisamos que os governantes olhem mais para a gente.